Fala galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM aí, falamos direto aqui de Sumaré City Brasil E é isso aí, vamos que vamos, tamo junto e é nóis, vamos de vídeo, que a gente não pode parar E é isso aí, tamo juntos, hoje vamos fazer mais um videozinho pra vocês aí, hoje tamo de Teneré Tiramos a Teneré da garagem aí, é, vamos andar um pouco né Olha a situação disso aqui galera, de manhã aqui, Rodovião Anhanguera é bravo Olha esse trânsito aí, é complicado, daqui a pouco a marginal para ali também Trava tudo, aí a expressa e a marginal, tudo travado Mas é isso galera, vamos que vamos, hoje vamos falar de vídeo aí galera, vamos falar de viagem Você galera gosta aí, que eu compartilho com vocês aí, as minhas experiências Que vou falar pra você galera, eu sou o tipo de viajante que sigo aí É, a maioria dos princípios aí, do viajante que é, o importante é ir Quem acompanha a minha trajetória aí, sabe que eu faço viagens de moto aí Não essas viagens aí, por enquanto né, fora do Brasil, muitos KM e tal Mas eu rodo aí a cerca de Sempre aí uns 5, 6, 10 mil quilômetros por ano aí Só em viagens, em passeios E o que a galera sempre pergunta é, como é viajar de moto, como você faz pra viajar, o que precisa pra viajar Galera, a primeira coisa, lógico né, tendo saúde e uma graninha boa pra ir, já era E uma moto bem revisada, o importante é isso Segundo, eu sei que tem muita gente que fala, ah eu preciso da moto perfeita Ah, eu preciso, eu não tenho dinheiro Galera, é o seguinte, vou deixar a seguinte mensagem pra vocês Você, a Titan 125, te leva no mesmo lugar que a Teneré 660 Que a BMW 1200, que a Tiger 1200, que a Harley Davidson Fatboy, te leva O que vai mudar é o tempo, né, o tempo que você vai demorar pra chegar lá E talvez o conforto Que quando se gosta, galera, você nem liga Ah, tal moto é mais confortável que a outra Mas se você usa pra viajar e você gosta disso Você não vai nem perceber Porque é prazeroso Na vida, até o sofrimento faz a gente aprender É... Despertar interesse pelas coisas Despertar é... Criar amor por aquilo Se a viagem de moto põe mil maravilhas Ela não vai deixar muitas lembranças Então tem que ter um perrengue também pra você aprender Tem que ter um sol quente na cara Tem que ter um banco da moto quente Tem que ter uma chuva Entendeu? Porque é isso que faz a viagem ficar emocionante É isso que guarda pra vida Então, galera É o seguinte, pra você viajar de moto Fazer viagem Ah, eu quero ir pra tal cidade que é turístico Galera, você não precisa ter a melhor moto Você basta ter uma moto É... Que esteja com a manutenção em dia Todos os itens de segurança em dia Pra ela poder te levar e trazer É... Você não precisa Ficar hospedado no melhor hotel da cidade Entendeu? Uma pousada, um hostel Ou até mesmo uma barraca de campo Num posto de gasolina Entendeu? Você vai... Vai ser a mesma coisa Você vai conseguir dormir Você vai... É... Você vai poder ficar tranquilo Entendeu? Então é assim, galera E... Como eu disse É... Você não precisa comer no melhor restaurante No restaurante mais caro Hospedar no melhor hotel Então... É... Esse mito aí de viajar Às vezes as pessoas tem medo, galera Ai, porque é isso Porque é que não É besteira Se você tem vontade de ir Faça manutenção na sua moto certinho Arruma... Junta uma graninha ali Só por causa da emergência Se você precisar aí De uma grana a mais aí Pra fazer um conserto Um guincho Alguma coisa assim Você ter E vai embora, galera Vai viajar Vai ser feliz Vai curtir Eu sempre viajei de moto Sempre... Nunca preocupei com essas coisas Ah... Faça manutenção da moto Coloca a moto na estrada E vamos Vamos que vamos Sem essa de... Sem essa de... Ah, eu devia... Só não viajo Porque eu não tenho uma moto grande Que eu não sei o quê É... Hoje, graças a Deus Eu agradeço muito a Deus Por ter chegado aí na... Na Teneré 660 Poderia até ter subido mais Mas tem outras prioridades aí E não tem interesse também agora De comprar outra moto Mas... É... Eu viajo Sempre com a moto que eu tive Eu sempre viajei Entendeu? Seguindo essa linha de raciocínio aí É... Não queira ter a vida do outro Entendeu? Ah, porque a vida de fulano é perfeita Porque ele tem uma motona Ele viaja Ele fica hospedado em hotel caro E daí, cara Essa é a vida dele Entendeu? Valorize a sua Talvez tem gente aí Tem pessoas Que daria tudo Pra ter a motinha que você tem Entendeu? O cara tem uma bicicleta E o cara queria ter uma moto Entendeu? Mas não pode ter Uma motinha Uma 125 E você aí Deixando de ir almoçar Na outra cidade Deixando de conhecer um... Um parque Um bosque Em outra cidade Porque você acha que precisa de uma moto grande Pra fazer isso Entendeu? Então essa é a lei da vida, galera É... Não querendo filosofar muito aí Já filosofando Mas essa é a verdade E esse é o recado Que eu passo pra vocês aí É... Às vezes nós deixamos de fazer as coisas Por achar que... Só os outros são capazes de fazer Entendeu? E não A gente é capaz também Cada um faz do seu jeito Da sua maneira Entendeu? E assim vive a vida Galera Hoje o trânsito Tá difícil aqui, hein? E eu vim de Teneré Hoje Sempre vim de Titã Não imaginava que tava assim A Teneré pra cortar trânsito É... É embaçado, viu? É pesado É grande pra ficar fazendo zigue-zague Mas então, galera É isso aí É... Fiz esse vídeo aí Pra incentivar vocês aí, galera Vamos viajar É... Tem uns amigos aí Que viajam pra caramba De motinha Tem um amigo Fernando aí Do Guarujá O Fernando Ia pra Londrina De Titã 160 Saí do Guarujá Pra Londrina De Titã 160 Entendeu? E viaja Hoje Deus abençoou ele Que ele tá com uma Teneré 250 Já melhorou Mas ele nunca deixou de viajar Porque não tinha Porque a moto era uma 160 Não Tem que viajar Entendeu? Tem o... Tem também o meu amigo aí Toninho aí Que viaja pra Minas Costa 160 também Mil e tantos km Agora vai Entendeu? Então é isso aí Eu quero que... Deixar a mensagem pra vocês Que... Vai viajar Vai viver Faça tudo que você quiser fazer Da maneira que você pode fazer Entendeu? Talvez essa vida perfeita Que você acha que... Que... Que o outro tem Nem é tão perfeita assim Entendeu? Cada um vivendo na sua realidade E assim vivemos a vida Beleza? E a moto das meninas pararam ali Então é isso aí Tamo junto aí Um grande abraço a todos E é isso aí Vai viajar de moto Valeu? Fui!